Tudo bem? Estou aqui de novo fazendo mais um vídeo da série de vídeos plantando desde a semente. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você o plantio desde a semente da berinjela preta, comprida. Não é muito bem o meu paladar não, mas eu vou estar plantando mesmo assim. Eu achei interessante e eu acho bonito o fruto. Então, eu só gosto quando minha cunhada prepara, que ela sabe fazer de um jeito tipo uma lasanha. Eu acho bastante gostoso, mas outras pessoas fazendo não entra bem no meu paladar não. Ela é interessante, é que ela é bem... é bastante bonita. Eu acho a berinjela, ela é bonita, ela tem bastante benefício aí para a saúde. Isso aqui eu já tirei o saquinho, né? Eu esqueci de me apresentar, mas eu acho que até agora, acredito que vocês já assistiram o outro vídeo me apresentando. Enfim, eu já tirei aqui a semente. Veja só como é que é a semente dela. Deixei aqui ela pré-hidratando e agora eu vou plantar. Ah, tem uma coisa interessante aqui, que diz nesse manualzinho, que na minha região norte e nordeste, ela dá o ano todo. Agora, já para a região centro e sul, tem que ter alguns cuidados aí. O tempo de germinação dela de 7 a 14 dias, o transplante dela tem que ser feito em 10, e a cova de profundidade para se plantar fica em torno de 5 centímetros. E a colheita dela em 100 dias. Bom, eu uso o humus de mioco, que eu esqueci de pegar aqui, porque acabou o meu humus de mioco, eu tive que abrir um outro saco aqui. Eu estou imprevisando aqui na hora. Eu coloquei uma data aqui e o nome, porque como eu vou plantar várias sementes, para não me perder aqui no potinho. Se você tiver terra preta também, terra vegetal, ou substrato que você costuma fazer, você pode estar utilizando. Não tem uma regra para ele aqui, porque visto que ele dá no Brasil todo, então não tem uma terra específica aqui. Mas o ideal é que ela seja, tenha bastante matéria orgânica também. Bom, a cova dele como é de meio centímetro, então não vou precisar fazer com muita profundidade. Eu vou só jogar aqui por cima, 3 é o suficiente, porque se falhar 1 eu tenho 2. E agora eu vou preencher com um pouquinho de terra, aliás, com o humus de mioco, porque como é preto aqui, eu acredito que seria terra preta. Mas se você tiver terra preta, tem broca também, ó. Pronto, feito isso aqui, deixei ele pelo menos pegando, depois que brotar, 3 horas de sol, o sol da manhã, que é interessante para ela. Na verdade, não só para ela, mas todas as outras, pelo menos uns 3 dias, 3 dias não, as 3 horas de sol pela manhã. Porque o sol da tarde é muito forte e pode prejudicar. Em 100 dias, veremos aí o fruto, né? Tá bom? Bom, se você gostou, se inscreva, curta, compartilhe o canal. E se você também não gostou, você dá um dislike e escreve embaixo porque você não gostou, tá certo? Se você tiver alguma experiência aí com perinjela, também escreve no canal, é interessante para que as outras pessoas também possam estar cultivando na sua casa e obter o fruto todo orgânico, né? Então, obrigado e até a próxima.